Eu deixei esse finalzinho aqui para mostrar para vocês a dificuldade que às vezes a gente tem para poder remover a verniz E tem esse produto aqui que é muito fácil, fácil de aplicar Eu deixei essa parte aqui para o final, porque ela já está toda, que eu já tirei, entendeu? E aplica ele assim com o pincel Acenei ele assim, ó Vocês vêm com o ombro, com uma espátula, faz isso Olha o verniz aí Esse é o verniz E aí E aí E aí E aí Deixa a parte faz dura para o final, né? Esse é o verniz, ó Depois a gente dá uma lixadinha E é só aplicar o novo verniz Obrigado Dá um joinha lá no meu canal lá Obrigado 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 Obrigado